Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, bendito e amado, adorado e exaltado. O Teu Filho, que veio ao mundo, morreu e ressuscitou para a nossa salvação, para nos livrar dos nossos inimigos. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por todas as conquistas e vitórias, por todo o percurso trilhado por cada um de nós, até o dia de hoje. E queremos também pedir ao Senhor, por todas as ciladas, por todas as armadilhas, que ao longo da nossa vida, foram colocadas no nosso caminho. Queremos pedir ao Senhor também, pelas armadilhas, que no futuro, ou talvez até no presente, possam estar sendo tramadas contra nós. Pedimos ao Senhor, ó Deus, pelas armadilhas da própria família. Armadilhas, ciladas, tramas, planos diabólicos, engendrados pelo irmão, pela irmã, contra nós, por causa de herança. Irmãos, que talvez estejam tramando as nossas costas, para tentar nos dar o golpe, para tentar ficar com a melhor parte da herança. Para tentar nos passar a perna, para tentar ficar com os melhores bens deixados pelos nossos pais. Queremos pedir ao Senhor, pelas armadilhas e ciladas, lançadas por outras pessoas da família. Primos, primas, tios, tias, avôs, avós, e talvez até pais e mães. Quantas vezes, ó Deus, nós sabemos de pais e mães tramando contra os próprios filhos, talvez para beneficiar um outro filho, talvez para beneficiar a si próprios. Pais e mães, desejando a queda, desejando o fracasso, desejando a ruína do próprio filho. Hoje, pedimos ao Senhor, ó Deus, se essas tramas e ciladas vêm da nossa própria família, que o Senhor hoje venha nos libertar. Que o Senhor hoje venha nos proteger. Que o Senhor derrame o sangue do teu filho Jesus, sobre a nossa vida, sobre os nossos bens, sobre o nosso trabalho. Para que a inveja, para que a cobiça, para que a ganância da nossa família, não venha prejudicar os nossos planos. Pedimos ao Senhor, pelas ciladas e armadilhas, que talvez sejam colocadas no nosso caminho, por pessoas com quem estamos relacionando afetivamente. Armadilhas e ciladas que vêm do namorado, da namorada, do noivo, da noiva, do marido ou da esposa. Quantas vezes, ó Pai, essa pessoa que às vezes até se deita na mesma cama, começa a tramar, começa a querer prejudicar o outro. A passar a perna, por causa de dinheiro, por causa de bens materiais, por causa de herança, por causa de terreno, por causa de coisas que o dinheiro pode comprar. Queremos pedir ao Senhor, ó Deus, por toda trama, por toda trapaça, por toda cilada colocada no nosso caminho, pelas pessoas com quem estamos sentimentalmente ligados. Pedimos que o Senhor hoje proteja, essa esposa, que vem de uma família que tem mais condições, desse marido, que talvez tem crescido o olho sobre os bens da família da esposa. E muitas vezes começa até a planejar, a desejar que algo aconteça, para que ele possa ficar com essa herança. Pedimos ao Senhor, ó Deus, pelos namorados, que talvez não tem plano de constituir uma família, mas que estão, de alguma forma, prejudicando a vida da namorada, enrolando a moça. Não decidem se querem casar, não decidem se querem continuar juntos, mas só porque a moça está apaixonada, eles ficam ali brincando com os sentimentos dela. Queremos, ó Deus, pedir ao Senhor hoje, pelas ciladas e armadilhas, que possam ser colocadas na vida dos nossos filhos. Quantas vezes os nossos filhos não percebem, mas nós, os pais, percebemos que algo de errado está acontecendo na vida do filho. Talvez um amigo, talvez um colega de trabalho, talvez a namorada, o namorado, estão tramando contra ele, e o filho não percebe, a filha não percebe. Nós, pais, percebemos e vamos falar com o filho, com a filha, que acaba ficando com raiva da gente. Pedimos, ó Deus, por esse filho, por essa filha, que às vezes se acha tão sábio, mas que age com tanta infantilidade. Pedimos, Senhor, que proteja o trabalho dos nossos filhos, que proteja os bens adquiridos pelos nossos filhos, que proteja o caminho dos nossos filhos, a vida dos nossos filhos, a honra, a moral dos nossos filhos, que tantas vezes as pessoas podem querer, ameaçar, prejudicar ou manchar. Pedimos ao Senhor, ó Pai, pelas pessoas próximas a nós, amigos, vizinhos, cunhados, cunhadas, sogros, sogras, genro, nora, que talvez queiram colocar ciladas, armadilhas no nosso caminho. Que o Senhor nos proteja, Pai. Que o Senhor nos defenda, Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos, não nos deixe cair em armadilhas. E que todos aqueles que tentam ou que desejam a nossa queda, fiquem envergonhados. Porque, como diz o salmista, o Senhor nos livrou das ciladas do inimigo. E é isso que nós queremos, Pai. Que o Senhor nos livre. Que o Senhor nos liberte. E que nenhum mal planejado, nenhum mal praticado pelos nossos inimigos, produzam efeitos na nossa vida. Proteja a nossa casa, Senhor. Proteja a nossa família, Senhor. Proteja os nossos bens. Proteja as pessoas que nós amamos. Afasta para longe de nós o mal. E nos dê a sua bênção e a sua paz. Receba, meu irmão, minha irmã, a bênção, a proteção e o livramento de todas as armadilhas dos inimigos contra você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Gelder itина. Amém. 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 Amém.